Vamos para mais um estudo com Nosso Senhor Jesus. É maravilhoso aprender com Jesus que mesmo no período mais difícil da sua missão, Ele continua nos ensinando e Ele ensina com autoridade. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 48. A Crucificação E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E também os soldados escarneciam chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendeu-a, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do tempo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Então, nós vemos aqui hoje sobre a crucificação de Jesus. Jesus finalizando a sua missão. Aqui ele estava finalizando a missão. Porque Deus enviou Jesus e ele tinha uma missão a cumprir. Então, aqui ele estava finalizando a missão. A onda que eles levam e eles chegam num lugar chamado lugar da caveira. E ali o crucificaram. Então, aqui ele encerra a missão dele. Que é a morte e a morte de cruz. E nós vemos que aqui mesmo ele estando pregado na cruz, eles continuavam zombando, escarnecendo dele. Os principais, os sacerdotes, os soldados. Até um dos que estava na cruz com ele, começava a zombar dele. Nós vemos aqui que eles continuavam zombando dele. Se salvou os outros, salva-se a ti mesmo. Se és o filho de Deus. Mesmo ele passando aquela dor. Imagina estar pregado os pés, as mãos. E todo machucado, ferido. Continuavam zombando dele. E o que Jesus nos ensina? Aqui ele fala. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Daí ele clama a Deus para que perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. De fato, eles não sabiam o que faziam mesmo. Se eles soubessem que Jesus era o filho de Deus, de fato, eles não fariam isso. Eles faziam porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, Jesus ensina a perdoar. Então, qual a lição que Jesus nos ensina para nós? Não importa a circunstância, não importa o momento, nós devemos perdoar sempre. Não importa o que as pessoas nos fizeram, nós temos que perdoar sempre. A gente tem que entender o que é perdoar. Perdoar não é eu dizer que o que o outro fez para mim é certo. Perdoar é eu cortar aquilo que me machuca, aquilo que me fere. Se alguém me machucou e eu libero o perdão para a pessoa, eu estou cortando. Aquilo não tem mais poder de me fazer mal, de me machucar. E por isso que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. Ele não tinha crise de identidade. Ele não era um mimimi. Ele não ficava querendo saber quem ele era. Ele sabia quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Então, nós precisamos saber quem nós somos, a nossa identidade. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é a nossa identidade. Quando nós sabemos qual é a nossa identidade, a renúncia fica sofrendo o que as pessoas fazem. A gente não deixa as pessoas nos ferir, porque elas não têm poder de nos ferir. As pessoas só têm poder de me ferir quando eu aceito. A partir do momento que eu não me importo com a opinião, com a zombaria, com a opinião dos outros, não me fere mais. E aqui nós vemos que Jesus estava sofrendo, estavam zombando a dele. E você acha que Jesus estava sofrendo porque estava fazendo? Jesus não estava nem, porque Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. E qual é a grande lição que eu aprendo com isso? Quando eu sei a minha identidade, a minha identidade de filha de Deus, quando eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não me preocupo com o que as pessoas tentam me ferir, tudo que as pessoas lançam sobre a minha vida tentando me ferir, eu não me preocupo mais com isso. Eu não me preocupo com opiniões que estão querendo me machucar, me levar para baixo, eu não me preocupo mais com isso. Eu sim, eu posso aproveitar, sim, aquelas pessoas que tentam me levar. Que tentam me ajudar, me levantar. Mas pessoas que tentam fazer a gente cair, é só a gente não aceitar. Tudo que as pessoas lançam sobre a gente, ele só faz mal se a gente aceitar. Se eu não aceitar, nada acontece. Então, por isso que Jesus aqui, ele estava lá, ainda ele fala, vai e perdoa porque eles não sabem o que faz, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade dele. Então, ele não se preocupava com essa zombaria. Essa zombaria não acontecia nada com ele, ele não mudaria a essência dele, não mudaria quem ele era. A Lília, eles achavam que ele estava sofrendo na cruz. De fato, ele estava sofrendo, sim. Mas a Lília estava mostrando o maior amor que já existiu. É quando você entrega a sua vida por amor. Porque ninguém tirou a vida dele, ele entregou por amor. Por amor a cada um de nós, por amor a você. O que você está fazendo com esse grande amor? Você está rejeitando esse grande amor? Se você está rejeitando esse grande amor que Jesus morreu no seu lugar, você está igual essas pessoas aqui zombando de Jesus porque ele sofreu em vão. Todo momento que ele não aceita o que Jesus fez por nós, foi o maior amor que já existiu, esse amor de Deus que ele entregou. Você teria coragem de entregar o seu filho, o seu irmão, o seu pai, alguém da sua família por alguém? Alguém precisasse entregar alguém da sua família em troca de alguém. Você teria coragem de fazer isso? Claro que não. Jesus fez isso por você, ele se entregou por você. O que você está fazendo? Então, se você não aceita o sacrifício de Jesus, não reconhece ele como teu salvador, você está zombando dele assim como essas pessoas. O que Jesus fala para você? Ele pede a Deus que te perdoe porque você não sabe o que você está fazendo. Então, nós vemos aqui que Jesus não se importou com nada dessa humilhação, ainda ele pede para Deus perdoar porque eles não sabiam o que faziam. E de fato, eles não sabiam o que faziam. Porque se eles soubessem, eles não estariam fazendo isso. Mas o importante, o que Deus quer nos ensinar é o que nós estamos fazendo com o que Jesus fez por nós. Como nós estamos sendo, como nós estamos vivendo, o que nós estamos praticando do que Jesus nos ensina. Jesus veio e cumpriu sua missão. Se eu sou serva de Jesus, eu tenho que cumprir a minha missão. O que eu estou fazendo? Essa que é a pergunta que fica. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo no caso? O que nós estamos fazendo? Continuando o texto, nós vemos que até um dos malfeitores começou a falar para Jesus, se ele é o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos. Fala para Jesus salvar ele e salvar eles. Zombando de Jesus. Ele estava na mesma condição de Jesus, ele estava zombando de Jesus. Então, o que o outro fala? É nós, na verdade, com justiça. Nós, na verdade, com justiça. É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Nós vemos aqui o reconhecimento das suas falhas. O que é quando eu me arrependo, quando eu peço perdão a Deus, quando eu reconheço a minha falha? Enquanto eu não reconheço a minha falha, não há arrependimento verdadeiro. E Deus não me perdoa. Se eu não reconheço que eu sou falha, Deus não tem como ele me perdoar. Nós vemos um começar a zombar. Um começou a zombar de Jesus, pedindo para Jesus salvar eles, zombando. Então, aqui não tem reconhecimento. Agora, aqui o outro reconhece. Que eles mereciam, eles estavam passando ali porque eles mereciam. Então, ele fala, mas este homem, mas este nenhum mal fez. Está falando de Jesus, que Jesus nenhum mal fez. Então, ele reconheceu que ele era falho. Então, o primeiro passo para o arrependimento, para eu pedir perdão a Deus e me arrepender, é eu reconhecer a minha falha. Mais uma lição que eu aprendo com Jesus aqui. Reconhecer as nossas falhas. Então, ele fala, clamor a Deus. Mais uma lição. Clamor a Deus. Ele clamando a Jesus. Quando a gente clama a Deus, nunca é em vão. Clame a Deus, para Deus, nunca vai ser em vão. Quando a gente clama, a gente começa a mover o mundo espiritual. O clamor nunca é em vão. Nós vemos aqui, ele disse. Jesus. Ele disse a Jesus, na verdade, né? Corrigindo. Ele disse a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fala que Jesus é rei. Então, o que Jesus responde? Em verdade, te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Esse homem teve vida com Deus? Certamente que não. Mas ele se arrependeu na hora certa. Ele teve salvação. Ele foi para o paraíso. Porque ele se arrependeu antes da morte. Então, aqui eu aprendo uma grande lição, uma grande sacada. Tem muitas pessoas que às vezes acreditam que há redenção após a morte. Não existe redenção após a morte. Se eu quero saber isso, está tudo aqui no manual da Palavra de Deus. Só estudar aqui. Que Deus fala que a gente tem que se arrepender em vida. A gente tem que receber Jesus em vida. Depois da morte não há redenção. E nós vemos por que esse homem, ele sendo um malfeitor, uma pessoa que fazia coisas erradas. Mas Jesus perdoou ele porque ele se arrependeu em vida. Ele recebeu, ele chamou Jesus e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Então, nós vemos aqui que ele reconheceu as suas falhas e pediu para Jesus lembrar dele. Jesus fala aqui, ainda hoje estará no reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na última hora esse homem foi salvo. Então, nunca é tarde para a gente se arrepender e se entregar para Deus. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Então, nunca é tarde para a gente se arrepender. Porque o arrependimento é só em vida. Depois da morte não tem como se arrepender. Como depois da morte eu vou me arrepender? Tem como. É só em vida. O arrependimento é em vida. Se eu estiver em vida, se eu estiver respirando, eu posso me arrepender. Posso me consertar com Jesus. Eu posso ter salvação através de Jesus. Porque ele morreu, o sacrifício dele foi para que eu, nele, eu tenha salvação. Eu não consigo me salvar por mim. Ninguém, na verdade. Ninguém consegue se salvar por si só. A palavra de Deus é muito clara quando diz isso. Ninguém consegue se salvar por si só. A salvação é uma graça. Uma graça que a gente não merece. Uma graça imerecida. Mas que Jesus, quando Jesus é crucificado e morre na cruz, ele pagou esse preço no nosso lugar. Era para a gente morrer, então ele pagou o preço do nosso lugar. Era para a gente morrer e morte eterna. Não é morte só do corpo. Morte eterna. Mas quando Jesus fez o sacrifício no meu e no teu lugar, ele pagou o preço do nosso lugar. Por isso que é uma graça imerecida. Porque eu não mereço essa graça. Não fui eu que morri. Foi ele que morreu no meu lugar. Então é uma graça imerecida. Porque eu não mereço. Mas quando eu aceito ele, eu recebo ele como senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu me arrependo e peço perdão, me volto para ele, essa graça, ela me alcança. E nele eu tenho salvação. Nós vemos aqui, um malfeitor, um homem que era ruim, se arrependeu. Quando a gente se arrepende, o nosso pecado é apagado. Não importa o nosso pecado. Quando se arrepende verdadeiramente. Não adianta só falar da boca para fora. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Quando eu me arrependo de verdade, Deus apaga o meu passado. Eu vou ser uma nova pessoa em Jesus. Nós vemos aqui, o próprio Jesus diz, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. É o próprio Jesus que está falando. Não é um homem, qualquer pessoa. É Jesus que está falando ainda hoje no paraíso. Mas esse homem se arrependeu e clamou em quem verdadeiramente podia mudar a sua vida, mudar a sua história. Foi no último instante, sim. Nos últimas horas de vida, sim. Mas ele foi salvo porque ele reconheceu suas falhas e recebeu Jesus. Então nós vemos aqui no início do texto que eu acabei esquecendo de falar. No início do texto aqui nós vemos que as vestes dele foram repartidas, tiraram sorte sobre as vestes dele. Isso daqui está no Salmo. Aqui já foi profetizado no Salmo. Então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo. Que já estava no Salmo. E aqui está acontecendo que está no Salmo. Quando Davi fala que as vestes de Jesus tinham que tirar sorte sobre as vestes de Jesus. Então está no Salmo aqui acontecendo. Continuando no texto, nós vemos então que já era quase a hora sexta. No versículo 44. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra. Escureceu. Treva que é escuro. Escuridão. Escuridão é treva. Simboliza trevas. Em toda a terra. Até a hora nona. Então ficou várias horas escura. Por que ficou escuro? Porque Deus não queria ver o pecado da humanidade. Quando Jesus morre na cruz, ele leva todo o pecado da humanidade. Porque é como se ele estivesse morrendo por toda a humanidade. Ele morreu por todos. Mas muitas pessoas rejeitam o sacrifício que Jesus fez. Muitas pessoas não aceitam o sacrifício. Então aquela escuridão, aquela trevas é todo o pecado da humanidade que ele levou nele. Então por isso que quando eu me arrependo, peço perdão a Deus em nome de Jesus, porque eu tenho que usar o nome de Jesus, em nome dele, os meus pecados são perdoados. Porque nele, ele pagou o sacrifício, ele levou na cruz todo o pecado. E quando eu me arrependo, meus pecados são perdoados em Jesus. Assim como esse homem que era um malfeitor, ele foi perdoado porque Jesus levou na cruz. Então todos os pecados são perdoados porque Jesus levou na cruz. E por isso houve trevas sobre a terra e ficou várias horas em trevas. Escuro a terra, ficou como se fosse noite, por causa que Deus não queria ver o pecado. O horror do pecado da humanidade que Jesus levou na cruz. Então por isso o Espírito de Deus sai, se afasta de Jesus. Então Jesus morre. Porque Jesus, ele era homem, mas ele também era Deus. Ele era humano e era divino, era Deus. Como que uma pessoa divina vai morrer? Porque o Espírito de Deus sai dele. Então ele morre. Nós vemos que ele morre na hora sexta, né? As três horas da tarde. Na hora sexta e houve trevas até a hora nona. Em toda a terra. Escureceu-se o sol e rasgou. Rasgou o tempo. O tempo, o véu, tinha um véu antigo, antes de Jesus, só o sumo sacerdote podia entrar. As pessoas normais não podiam chegar. Então o véu não rasga de baixo pra cima. Rasga de cima pra baixo. Mostrando que Deus, ele vem de cima pra baixo. Vem de Deus pra nós. A salvação vem de Deus pra nós. Não de nós pra Deus. De Deus pra nós. O véu se rasgou de cima a baixo. Então agora eu posso entrar na presença de Deus. Porque o véu se rasgou. Eu posso entrar na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus e falar diretamente com ele. Antes, era o sumo sacerdote, que era representante, que ele podia entrar no Santos dos Santos. Hoje em dia nós podemos entrar no Santos dos Santos e falar diretamente com Deus. Porque o véu se rasgou. O véu que fechava, não fecha mais. Ele se rasgou. Porque Jesus, ele pagou o preço no nosso lugar. Continuando, nós vemos... No versículo 46, reclamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. O Espírito se entregou, então Jesus morre. E havendo dito isto, expirou. Então ele morreu, ele expirou e morreu. E o centurião que estava lá, no versículo 47, E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. O centurião que estava comandando os soldados. Que era um romano que estava comandando os soldados. A pessoa que não acreditava em Deus. Mas ele deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. Então nós vemos, finalizando, E toda a multidão que se juntara a esse espetáculo, Vendo o que havia acontecido, Voltava batendo nos seus peitos. Como se era batendo nos seus peitos. Porque muitas pessoas viram ali coisa, Que eles viram que era sobrenatural. Que Jesus não era um homem normal. Porque se um homem normal morrer, não vai acontecer a escuridão. Então eles viram ali que Jesus, de fato, Muitos ali reconheceram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Quantas lições desse texto. Jesus, finalizando a sua missão, Quantas lições nós aprendemos com esse texto. Aqui ele passou pela morte, morte de cruz. Sofreu, padeceu, foi humilhado. Fez tudo por nós, por amor. Não existe amor maior do que Deus. Não existe maior, mais puro. Amor eterno, igual a Deus por nós. Ele nos amou tanto, 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 Que ele entregou o seu Filho. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Eu estou aceitando isso ou eu estou rejeitando? Eu estou zombando de Jesus, Como esses aqui estavam fazendo? Reflita sobre a sua vida. Se entregue a Jesus, receba o sacrifício dele, tome posse. E receba Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. Tenha uma vida nova nele, que ainda há tempo para você. Ainda há tempo para a sua vida ser transformada. Mas você precisa reconhecer as suas falhas e se entregar totalmente a Ele. Saber que todos nós somos falhos, somos sim falhos e não merecemos a graça de Deus. Não merecemos a salvação, mas a salvação é uma graça imerecida. Porque Jesus já fez, já pagou no nosso lugar. E Ele já pagou um alto preço no nosso lugar. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, visita em nome de Jesus cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração. Deus, aquelas pessoas que não entendem a Tua Palavra, não conseguem compreender o Teu grande amor, meu Deus. Tira toda a escama do olho, abre o olho, abre a mente, abre o coração. Que eles possam entender o Teu chamado, o chamado do bom pastor. Que eles possam receber o Senhor como Senhor e Salvador em suas vidas. Deus, ó Deus, toca, Senhor, enche-os do Teu Espírito Santo e convence-os do pecado, da falha, para que eles possam se entregar totalmente a Ti, ter a vida nova em Ti, ó Deus. Visita-os, resgata-os, Senhor. Toca, Senhor, com a Tua infinita misericórdia, para que vidas venham para Ti, Senhor. Para que vidas, Pai, desombar do sacrifício que Jesus fez e venham para Ti, ó Deus. Tira toda a escama do olho, que eles possam ter entendimento e Te receber, Pai querido, em nome de Jesus, alcança essas vidas, restaura, cura, Senhor, renova, Senhor, faz essas vidas novas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Jesus é o verdadeiro oleiro, Senhor. Molda esses vasos novamente, que eles possam ter vida contigo, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.